Dia, todo dia, dia Mas eu não tô afim, vou pra academia Tendo seguir a Bíblia Só que eu já fui longe demais na sua vida Todo dia uma mina Não sei o que fazer com essa energia Ela é uma vampira Muito tóxica, só que vicia Sonhos são reais Pesadelo citando reais também Tive que passar Essas fatos que me fizeram crescer Olha pra mim agora Independente fazendo acontecer Comprei um carro, uma moto Ano que vem, vou ter uma casa com seis Você não viu somar o que eu passei Com o que pessoas lidei Já quase morri por causa de um copo Que nem fui eu que dei Conta no vermelho Depressão, mas nunca parei Nunca esqueci por quem, por que De onde que eu comecei Amigo da insônia Vamo fazendo dinheiro até dormindo Ai como eu queria Que a semana não acabasse domingo Manda vir as taxas Pelas cartas Lá de Puerto Rico Amigo vem na caixa Não fala em ML Eu só falo em litro Se a minha mãe sabe o quanto foi difícil Chega até aqui fazendo esse dinheiro Já fui rejeitado por tudo e por todos Eu continuei porque eu sou verdadeiro Não faço por fama, eu não faço por rap E eu faço essa porra pra deixar eu herder Tira minha família, os amigo da lama Pra você é besteira, pra mim é um prêmio Em São Paulo não tem amor Só vou sair daqui mais rico, mas cadê o amor Depressão, tristeza, você vale a sua conta bancária Contas pra pagar o que que vale a sua conta bancária E aí como fico? Ver meu pai chorando na escada E a fome batendo na minha janela Foi difícil ser Eu quase entrei pra vida errada Eu acreditei Hoje eu que escrevo a minha jornada Percebo o quanto andei O jogo só começou Eu nunca me intimidei As ruas já sabem quem sou Onde andei? Direção questionei Todos os problemas lidei Meus inimigos visei Eu não me antecipei Nunca mencionei Esses manos não sabem Sigo em busca, um corre por vez A grana do mês no cofre não cabe Junto se cache, eu só registrei Só mais uma vez as portas se abrem Sonhando em ver meus manos burguês E o que a gente fez não vai ser só fazer O mesmo desde o início Do meu melhor na faixa, os treta esse flow Só vai fechar comigo Tava no começo e não se emocionou Quem soma já sabe disso Nas correndo ainda nem começou Não tem um foco nisso Olha o patek contando as horas pro show Quando canto nos shows Eu vejo os fãs Eu lembro de quando eu não tinha nada Não sabe de nada Eu lembro minha mãe falando pra mim Não sei que se é vida Mas hoje eu falo, era tudo que eu fiz Trap salva minha vida Eu perdi tudo quando saí de casa Vim pro Brasil, ele chama de nana Tentações E graças a Deus não cabem em cana Estou no foco Se o caminho é bem longe da bala Eu vou longe Porque esse é o poder da palavra Direto pro pódio Porque eu sigo o poder da palavra Eu fico no ódio Tem poucos com muito e muitos com nada Eu fui visitar minha avó Geladeira tinha na Roma Eu vou ficar puro Não vou entrar na vida e errar Pra esquecer os problemas Vou tacar fogo na bomba Pra esquecer os problemas Pra me livrar de problema Eu sigo minha rotina Todo dia é dia Me senta afim Vou pra academia Esquece o passado Retirando a minha senhora do véu Por onde andei Eu percebo que o jogo só começou Minha mãe avisou Isso aí Eu quero dar nada A primeira birra Swap a nigga, leave him down Shoot him uh leave him liar Pussy nigga cross me by my side Gotta 30 clip not a five Everyday I'm goin out of line Yurbia seu me say she wanna dime Att Bernie back and Bands on a nigga head of nine Pull up, I ain't have my face Daddy lions and a nigga case Back dirty, now I'm nigga fake Chasing paper, now I'm self-pate Now niggas take selfie Tô pesado tipo Bruce Lee Fala isso porque lutei E também porque vence Ou pega o pique ou não acompanha Tem uns que não aguento o baque Quando não tinha nada, não vi arrisco Vi oportunidade, nem acredito Quando lembro de algumas coisas que fiz Mas sem crise, me jogo de novo Caso eu precise Nunca parei, meu corre é isso mesmo Se tivesse falhado ia falar Então agora fala mesmo Que eu conquistei e tô fazendo Adidas que não tem na loja Tô portando vários sem-pou Não atrás de peru eu vim Foi pra fazer negócio pra nós Que somos pretas, os clichês são outros Nem botou fé na ideia Quando era só um sonho Nós pode fechar negócio Mas valores são outros Dinheiro é o de menos E hoje nós vai pro bega Os amigo avisou Que cantou o rela De baile em baile Fechando garrafa Eu e a Joyce Rica bem novinhas Patroas não funcionárias Gata, cê vai morrer seca Se esperar modesses caras Esquece, vai atrás da mala Do malote Mete e marcha Hoje ele fala Que sempre me amou Ela diz que sempre adorou E quem jogava contra Diz que é a favor E que é feliz E sabe que eu sou bonita E pico Não, não tem caô E faz o favor De não esquecer Eu não preciso Só quero você Oi, essa buceta Faz ele querer Querer esse cantor Só pra fazer Uma de amor Pra elas pode ser o cara do ano Mas pra nós Você é só um mano Menosprezado Hoje tá babando Não me pararam Os comentários Nem a maldade Na internet Já me zoaram Por nem ter O da passagem Hoje não é esforço Bebe a vontade E é mandado Surte Quando meu som bate Se hoje não der Amanhã eu tento de novo Não posso desanimar E desapontar minha família Minha mãe sempre diz Que eu sou um menino de ouro Mas como eu sou teimoso Só a dor me ensinaria E eu tive que sentir pra prender Todas minhas cicatrizes Me fizeram crescer Em dias de sol Eu só vi chover Procuro Mas não acho Motivo pra arrepender Deus que me abençoou Por isso que eu já tô Onde eu tô Se isso te incomodou Tampo os ouvidos Que eu tô em terror Sei muito bem meu valor Faço isso porque tenho amor Canto esqueço minha dor Tanto money que me dá até pavor Você me viu sem dinheiro na conta Você me viu contando com os parceiros Fácil tá fechado Mas os que somam da antiga Hoje eu conto no dedo Eu não conto vantagem Só conto comigo E na vida a atitude é um preço Depois de contando histórias e linhas Eu pude contar as barras de dinheiro E forte Sempre contando com Deus e os meus Fechando com quem fechou Quando o Kian era um molecote Que cantava funk na praia E apenas contava café e a sorte E hoje vocês podem contar Que minha vida é praia Isto e também resort Isso que pode Como que eu tô faturando Que o preto conta igual branco Mesmo eu sendo melhor que os brancos Essa porra é verdade e não é conto E te espanto por falar as verdades Que ninguém te conta em linhas Mostrar a vivência Que de onde vim Você aprende desde criança E a esperança Que eu não tenho mais Com desemprego O preconceito Sendo forjado Porque a ameaça de vida Pra eles é um preto E tem que ouvir Que a farda é a nossa esperança Será que estão ao nosso favor? Então deixa que exponham Que a mídia não conta Alô, aca arrasta Tamo dando grau na frente da praça Traz os real, não os que arrasta Deus todo mal de perto afasta O que me corrói hoje tem um basta Era pique cinema, filme Hollywood Pode ser o Pelé Mas não vale o que é Se não ter um pouquinho de humildade e atitude Ideologia, Robin Hood Ganha dos boy Leva pra quebrada O beijo sabor de tutti-frut Como espírito podre Que não vale nada Porra Os menor que as mil Fala dinheiro nos beat de drill Busca e pesado Os graves pesados E o sentimento nos versos morfio Eu quero paz, não só dinheiro Mas até na paz ele tá no meio O que adianta eu chegar lá Se quando eu chegar não me sentir inteiro Eu quero a paz, não só dinheiro Mas até na paz ele tá no meio O que adianta eu chegar lá Se quando eu chegar não me sentir inteiro O que adianta eu chegar lá O que adianta eu chegar lá De cima